O prefeito de Rio Branco recebeu nesta quarta-feira em seu gabinete a reitora do Instituto Federal do Acre, Rosana Cavalcante, junto à sua equipe, para tratar sobre a logística em relação ao transporte dos alunos da zona rural que ingressam no Instituto em 2024. Segundo a reitora, com o novo campus do IFAC localizado na Transacriana, fruto de um termo de cooperação com o governo do Estado, 80 alunos foram contemplados estudar no Instituto. Porém, a gestora destacou a preocupação em relação ao transporte desses estudantes que havia sido descartado pelo Estado. Uma conversa com o prefeito Bocalon, ele nos deu a boa notícia que irá nos ajudar com a sessão dos ônibus. O ônibus da prefeitura irá buscar os nossos estudantes lá no 52 e trazer para o IFAC. E também a mesma coisa vai acontecer com os alunos das outras escolas que também estão na zona rural. Então, é momento de felicidade, momento de comemorar e a gente não podia ter uma notícia melhor neste final de ano. De acordo com o prefeito da capital, o trabalho realizado pela reitora no IFAC tem chamado a atenção pela sua dedicação em relação à educação. Por partilharem do mesmo carinho para com a educação, o gestor prontamente aceitou colaborar. Assim como os alunos da zona urbana, os da zona rural irão pagar apenas R$ 1,00 por passagem. Nós acabamos de garantir para ela que o transporte desses alunos até o 14 a prefeitura vai fazer, porque é de nosso interesse ajudar o que puder na educação. Mesmo porque só aqui em Rio Branco a gente transporta todos os meses alunos, não só do IFAC, mas alunos que estudam nas nossas escolas aqui, nas escolas estaduais, nas escolas federais, nas escolas particulares. É uma quantidade muito grande de alunos, aproximadamente 300 mil alunos por mês a prefeitura transporta aqui e banca o subsídio. Então, por que não vai bancar subsídio ali para mais alguns alunos? O nosso objetivo é realmente a educação.